Funga 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 A luz onde é que se aprende, tô começando a gostar, tô escondendo do merengue, eu quero é me lambuzar, a luz onde é que se aprende, doce de beijo é pintura de mulher, quanto mais a gente prova, muito mais a gente quer, coisa com coisa, balanço no balance, no chamego do merengue até morrer de prazer. Já é madrugada até agora, nada meu bem não aparece, aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai se eu pudesse, eu saia pulando pela rua gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira se pra mim a noite inteira vai ser grande a solidão? É noite de São João, quase amanhecendo o dia, é madrugada e não vem quem tanto eu queria. É noite de São João, quase amanhecendo o dia, é madrugada e não vem quem tanto eu queria. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio, alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você E amor perdido, coração ferido por meu bem querer E amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza eu mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio, acertar o matrimônio que São João mandou Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação Mas meu São João eu não, meu São João eu não, eu não temo alegria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira, ver meu rosto na bacia, a água se derramou Eita Capilé, diz aí Jorge, esse ano o forró na Paraíba vai gastar 15 anos por noite Começa lá em Santa Luzia e vai descer, e a gente por lá, cantando forró pessoal Só voltarei amanhã, amanhã, e essa noite é uma só, uma só Vem pulei a noite inteira, tá gostosa brincadeira em todo canto sem forró Só voltarei amanhã, e essa noite é uma só, uma só Vem pulei a noite inteira, tá gostosa brincadeira em todo canto sem forró Só voltarei amanhã, e essa noite é uma só Vem pulei a noite inteira Depois do banho Você me beija, eu também me beijo Mas aumenta o meu desejo Esquentando o meu coração Então a gente se abraça e se beija Rebeja, vai vivendo nessa peleja Fugindo da solidão Que bom quando a gente se ama E quando esse amor tem o quê? Assim é da mesa pra quem eu e você Que bom quando a gente se ama E quando esse amor tem o quê? Assim é da mesa pra quem eu e você Depois do banho Você se perfume e arruma a cama Porque quem ama Não escolhe hora pra brincar É tão difícil Amor desse jeito perfeito E às vezes penso que um dia Você vai me deixar Mas quando você me beija Eu também me beijo Mas aumenta o meu desejo Esquentando o meu coração Então a gente se abraça e se beija Rebeja, vai vivendo nessa peleja Fugindo da solidão Que bom quando a gente se ama E quando esse amor tem o quê? Assim é da mesa pra quem eu e você Que bom quando a gente se ama E quando esse amor tem o quê? Assim é da mesa pra quem eu e você Que bom quando a gente se ama E quando esse amor tem o quê? Assim é da mesa pra quem eu e você Que bom quando a gente se ama E quando esse amor tem o quê? Assim é da mesa pra quem eu e você Nosso amor é tão bonito É tão grande o bem querer É do tamanho da vida Na medida do prazer É beijo doce que me prende Que mata minha sede É beijo doce que me prende Que mata minha sede E só você me dá certeza De que tudo estou sozinho É quem tira o meu cansaço Que me acende no carinho E nesse abraço apaixonado todo A gente se toca no bem quanto o doce E o coração coitado não resiste E o bichinho insiste Começa tudo de novo Viaja coração pra tanto amor Tanto chamego Viaja coração pra segurar nosso desejo Viaja coração pra segurar nosso desejo Nosso amor é tão bonito Tu é tão grande o bem querer É do tamanho da vida Na medida do prazer É beijo doce que me prende Que mata minha sede É beijo doce que me prende Que mata minha sede Só você me dá certeza De que nunca estou sozinho É quem tira o meu cansaço Que me acende no carinho E nesse abraço apaixonado todo A gente se toca no bem quanto o doce E o coração coitado não resiste E o bichinho insiste Começa tudo de novo Viaja coração pra tanto amor Tanto chamego Viaja coração pra segurar nosso desejo Viaja coração pra tanto amor Tanto chamego Viaja coração pra segurar nosso desejo Viaja coração Mythical Viaja continuo Viaja officials Arevardia Viaja 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 Ciritismo, triângulo, patacos, a bomba No firifiri, do poli no machucado, da bomba No relabucho da nossa, no forró bem temperado Dentro de parado de cor, que o salão bem esperado É assim que a gente faz no morro E bota tudo no forró que a gente faz É assim que a gente faz no morro E bota tudo, aí no povo perde mais É assim que a gente faz no morro E bota tudo no forró que a gente faz É assim que a gente faz no morro E bota tudo, aí no povo perde mais Um fungado no pescoço, no cheirinho de mulher No toque da dançarina, no machucado do pé Não pega, pega, sajeitando, pinga, pinga o suor Tem que ter um sanconeiro pra fazer um moforró É assim que a gente faz no moforró E bota tudo no moforró que a gente faz É assim que a gente faz no moforró E bota tudo ainda o povo é demais É assim que a gente faz no moforró E bota tudo no moforró que a gente faz É assim que a gente faz no moforró E bota tudo ainda o povo é demais No tilinte, no trigo, no pataco dos abumas, no piripiri do pole, no machucado da rumba, no relabucho da danzão, no forró bem temperado, no teto de fernas e coquinha, no salão bem esperado. É assim que a gente faz o moforró, e bota tudo no forró que a gente faz. É assim que a gente faz o moforró, e bota tudo ainda um pouco é demais. É assim que a gente faz o moforró, e bota tudo ainda um pouco é demais. Um fungado no pescoço, no cheirinho de mulher, no toque da dançarina, no machucado do pé, no pega-penga, sajeitando, pinga-pingo, sulota, e que tem um fraconeiro pra fazer o moforró. É assim que a gente faz o moforró, e bota tudo no forró que a gente faz. É assim que a gente faz o moforró, e bota tudo ainda um pouco é demais. É assim que a gente faz o moforró, e bota tudo no forró que a gente faz. É assim que a gente faz o moforró, e bota tudo ainda um pouco é demais. É assim que a gente faz o moforró, e bota tudo ainda um pouco é demais. A gente faz o moforró, e bota tudo ainda um pouco é demais. A gente faz o moforró, e bota tudo ainda um pouco é demais. A gente faz o moforró, e bota tudo ainda um pouco é demais. Nem mundo de amor, e bota tudo ainda um pouco é demais. Nem mundo de amor, ainda é pouco pra matar a vontade. Cadê? 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 Samponeiro quente, famosa peça, gente e o fogo do cão Vem, diabos, pai, abraça Toma comigo a labareda do amor Vem, diabos, pai, abraça Nós dois agarradinho, bassa e bapô Vem, diabos, pai, abraça Toma comigo a labareda do amor Vem, diabos, pai, abraça Nós dois agarradinho, bassa e bapô E sem tudo isso de repente o homem linda vai ficando diferente O satanás estava todo só no entente porque no bordo na preta era uma grande multidão Agora mora, é ir pro inferno pra arder no fogo eterno do chacha de Dubaião Lá tem cambicha de ingresso falsificado na roleta do pecado passa até cristão Vem, diabos, pai, abraça Toma comigo a labareda do amor Vem, diabos, pai, abraça Nós dois agarradinho, bassa e bapô Vem, diabos, pai, abraça Toma comigo a labareda do amor Vem, diabos, pai, abraça Nós dois agarradinho, bassa e bapô As portas do meu coração Nunca vão poder se abrir O anjo feito de paixão Trancou-se e não quer mais sair Depois daquele beijo doce Por o ardente desse bem querer Meu sentimento bateu asas Com o tempo atrás de você Abelho é a roupa do canteiro meu Que sai do sorriso da flor E a gente leva do pecado O desejo de morrer de amor Depois daquele beijo doce Por o ardente desse bem querer Meu sentimento bateu asas Com o tempo atrás de você Depois daquele beijo doce Por o ardente desse bem querer Meu sentimento bateu asas Com o tempo atrás de você As portas do meu coração As portas do meu coração Nunca vão poder se abrir Um anjo feito de amor Um anjo feito de paixão Um anjo feito de paixão E a gente leva do pecado Um anjo feito de paixão E a gente leva do pecado É a flor que enfeita a menina Uma estrela tão linda de olhar É o sono tranquilo da noite Quando ouve a canção de Nina É o sol que bem cedinho vai batendo na janela Anunciando amanhã É a fé dentro do povo É a fé dentro do povo que se junta na corrente Contra o mal da fera pagão Contra o mal Eita nordeste coração Abrigo de tanto querer Meus versos cheios de emoção Eu vou cantando pra você Eita nordeste coração Eita nordeste coração Eita nordeste coração Abrigo de tanto querer Eita nordeste coração Meus versos cheios de emoção Eu vou cantando pra você É saudade no peito da gente É saudade no peito da gente Quando está longe desse lugar São sóios cheinhos de água De vontade que dá de voltar Riacho, torre, salobro, voa, galo de cantinho Por mata a sede quando quiser Diz um ditado da terra quem nela pisa com luz Nunca mais arrega o pé, nunca mais Eita, nordeste coração Abrigo de tanto querer Meus versos cheios de emoção Eu vou cantando pra você Eita, nordeste coração Abrigo de tanto querer Meus versos cheios de emoção Eu vou cantando pra você 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 Eu vou cantando pra você